Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, você consegue deixar o like e os Goku se o superior consiga a nova forma e se o superior dominado? Conseguiu? Se inscreva no canal! Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, hoje quero agradecer a vocês aqui um novo jogo que foi lançado, esse aqui eu vi lá no Caderbit, então o link do vídeo dele vai estar na descrição, que esse aqui é o Z Legends Beta, esse aqui é a versão 1 dele, como você pode ver, é bem engraçado o comecinho dele, o Goku Super Saiyan 3 sendo mordido pelo Majibu, ou Kid Buu, parece mais o Kid Buu, né, pequenininho, aqui, mordendo o braço dele, a cara de assustado, vamos dar um touch aqui, fangame, Dragon Ball ali embaixo, cegadinho, pelo que eu tinha visto, o sistema meio de cartas, ligado aqui, o dinheiro em cima tá em breve, o diamante também, tem um versus um, story e treinamento, né, deixa eu ver um versus um aqui, eu vou pegar um Brawly, Brawly do filme, deixa eu até aumentar um pouco o volume aqui, esse tá baixo, deixa eu aumentar um pouquinho, aqui, Brawly versus um Blue, um Godita, ó, vamos clicar aqui, confirmar, essa parte aqui é um sistema meio de card, tá ligado, igual o Z Legends mesmo, vamos, espera sempre carregar o Goku ali, olha aí, da animação da fusão ali, aqui embaixo vai ter uma barrinha, galera, eu vou clicar pra aumentar meu Ki, tá vendo, ó, quanto mais eu clicar, mais poder eu consigo pegar, mais poder eu consigo pegar aqui, tá vendo, ó, também especial, cara, eu ia jogar o meu, mas deu errado, mano, ó, que bateu, ah, perdi, caramba, mano, eu metei muito a venda também, deixa eu abaixar um pouco, aí, você deu pra entender como que é, né, deixa eu ver um versus um de novo aqui, eu vou pegar um Brawly versus o Freeza, a fase aqui, tem duas fases, conforme a barrinha de baixo azul vai carregando, eu escolho qual dos três ataques eu consigo, é porrada, que blaster, ou especial, só que a última ali é pra carregar o seu Ki, tá vendo, deixa eu mostrar pra vocês, aqui, ó, tanto que eu clico aqui é pra eu carregar meu Ki, a primeira é porrada, tá vendo, ó, carrega, carrega mais uma, olha, ele me deu sequência de porrada também, mais uma, especial, ó, eu fui soltar especial no cara, mas ele já tava indo em cima de mim, já, não é não, eu tô dando só pra BF nele, porque dá mais, dá mais dano na sequência retinha, tá vendo, aí, ganhei, essa segunda aqui vai bem mais sábado que a primeira, né, aí você vai fazendo assim, o modo história não tem por enquanto, galera, tem o modo ou treinamento ou versus um versus um, cara, isso aqui se encher de personagem vai ficar muito da hora, dá pra colocar muito, um Goku Saiyajin versus um, invadida a base, não faz tanta diferença assim em transformações, tá ligado, um não é mais forte que o outro, depende muito de você, da sua ligeireza na hora de clicar nos personagens, vamos fazer aqui de novo, eu vou tentar mostrar pra vocês também os especiais devagar, acho que no modo treinamento eu consigo fazer isso, que vai só mostrando, ó, aqui ó, vou carregar um, vou carregar mais um, é só clicar na cartinha, ó, tomei uma sequência, ó, meu aqui blasterzinho, cara, joguei um monte nele, mas tomei um atraso do Vegeta, especial, nossa senhora, cara, eu dei um Kamehah, ele jogou uma chuva de poder de cima em mim, mano, ali o bagulho foi muito rápido, vamos pegar treinamento aqui, mostrar pra vocês agora, testar pra começar pelo Brawly, vamos pegar contra um Freeza mesmo, confirmar, aqui, ó, eu vou tentar mostrar pra vocês, logicamente, além do que blasterzinho especial dele, aqui, ó, animação e transformação do começo, tá muito da hora também, aqui, ó, cara, se eu carregar, ó, cara, eu clico pra carregar uma vez, aí tem um Cutdownzinho, pra você clicar de novo, clica, ó, segundo ataque, aqui blaster, ele joga dois, vamos carregar mais um pouco, o terceiro aqui, é o especial dele, cara, tá legal isso aqui, mano, o primeiro é o Porradão, né, tem hora que ele faz a sequência, tem hora que ele bate meio rápido, vamos aumentar aqui, deixar no máximo, embaixo aqui, você pode ver que tem um, um ali, tá vendo, direito embaixo, eu não sei se carregar inteiro, ah, modifica, ataque dois, e ataque três, que seria o máximo, eu não consigo mais aumentar meu Ki, porque tá no limite, aí eu solto o especial dele, o especial é diferente, tá vendo, olha que louco, esse aqui é o especial, o dois é especial, se eu carregar um, dois e três, é diferente um dos três, deixa eu ver, ó, carreguei um, ah, é, um é pela boca, vamos ver o dois, é, eu ficava diferenciando o cara, mas, dá pra você ter uma noção, né, carregado um, dois e o três, um treinamento de novo, testar o do Goku, freezes da segunda fase, aqui, vamos lá, aqui galera, tá vendo, vamos carregar um primeiro, então o Ki Blasterzinho, não é bem chegar nesse azul, até a base da carta, tá ligado, é mais pra você só carregar mesmo, ó, eu carreguei um, aí eu posso jogar especial, um dele especial é Ki Blaster, tá vendo, esse aqui carrega bem mais rápido, ó, o dois, o especial como que é, saia de, e caminhar pra cara, a aura do poder, tá muito da hora, mano, vamos carregar um pouco mais rápido aqui, e o três, é especial, a Genki Dama, olha aí na cabeça, igual aquela do Brawly, mano, esse eu gostei, vou carregar mais um pouco, esses são os três especiais, desse Goku aqui, você pode ver que tem até um errinho ali, na sprite do Goku, quando você carrega, tá vendo que tem um quadradinho branco ali, Ré, esse aqui eu faço direto também, esse aqui é preciso de tirar, deixa eu dar duas Genki Dama, tem hora que sai da cabeça, tem hora que sai do pé, ah, esse aqui não ia dar pra finalizar, ele que esse poderzão, pô, acertou a cabeça do bicho, não finalizou, deixa eu ver aqui, um Godita agora, Godita faz o Brawly do Saiyajin, não é bem inverso, porque eu tô jogando treinamento, eu quero ver como que são especiais, mas, dá pra você ter uma noção, de como que é, eu gosto de ver as animações de inicial, os dois fundinos, olha que louco, até o Brawly, mano, carregando ali, vamos lá, vamos pegar carregando um aqui, depois que você clica muito rápido, ele vai lento, ó, na cabeça, que da hora, mano, vamos lá, carrega dois agora, aí, dois, carreguei da mão pra cima, cara, gostei, mano, olha isso, esse especial é doideira, esse eu curti, e como que é o três, mano, se o dois já é louco desse jeito, como que é o três, deixa eu carregar inteiro aqui, aqui, tô carregando câmera, vai me errar, não fez bem a animação de ele jogando o negócio, mas foi legal, porque deu pra acertar o cara, né, tem que agarrar mais um pouquinho, pra conseguir dar um, sequência de porradeira no, no Brawly, mano, esse Brawly, saiyajin, será que é diferente, especial do, do Brawly padrão, deixa eu ver, Brawly, versus Godita, aqui, vamos ver, não sei, vou só levantar no cara, pra acertar bastante, ele é mais legalzinho, né, jogava o cara pro ar, mas como esse aqui é mais voltado, em cartinho embaixo, olha que legal, galera, a animação, dos dois, vamos lá, deixa eu carregar aqui, cara, carregamento do kill, ele faz um drama, jogando o corpo atrás, vamos lá, um, ó, gostei, mano, legal, dois, dois, é tipo aquele aqui, Blaster, aquele que ele acertou no Freeza, né, que sai do peito dele, o, 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 isso aqui não tem muito um cutdown, tá ligado, cara, eu consigo virar lendário, mano, eu carreguei o, 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 aí você clica na carinha do, o personagem que você tá, ele pega a transformação, não sabia dessa não, deixa eu carregar inteiro aqui, especial, do Broly lendário, oxe, não deu pra ver nada aqui, não saiu nada do personagem, aqui, um, vamos ver, nossa senhora, aquele aí soltou só um giratório no meio do peito, o do Goku dá pra fazer isso também? Deixa eu ver, o Goku Sayajin encontrou o Vegeta, será que dá pra ver a transformação com ele assim? Dá um bizu aqui, cara, se der vai ficar muito da hora, mano, vamos ver, eu tenho que carregar o máximo primeiro, ah, não tem galera, se não eu ter que clicar na fotinha, já ia aparecer já, um Kamenha no peito, cara, até que tira bastante, só um Kamenha, na hora que ele Kamehameha, ele tava carregando 3, né, então, ele tira bastante, de qualquer jeito, ó, porradão, claro que ele nem sai da parte da frente ali, pra acertar dois Kamenha seguindo o cara, ou porradão, tá vendo? ó, então eu consegui carregar bastante o Ki, pra dar uma sequência de porrada no cara, e finalizar rápido, cara, mas gostei desse jogo, tem muito personagem ali pra vocês testar, né, o Freeza, será que é o Freeza Filha Dourada? Deixa eu ver, dá pra fazer um teste, mano, mas se o Broly já vira lendário já, acho que o Freeza vira dourado, vamos ver, aqui no começo ele já pega a transformação, né, vamos ver, não adianta clicar girando, mano, tem que clicar e deixar mesmo, aí, o Freeza vira dourado, galera, ó a transformação, tá vendo? Cara, que da hora, mano, aí que o Freeza vira dourado, eu já posso jogar especial, eu não posso não, ali fica carregado 3, mas se não tem 3, ele meio que 0, é pra você continuar, desde o 0, aqui, especial do Freeza dourado, cara, gostei, mano, gostei pra caramba, deixa eu carregar aqui, pra finalizar o cara, vou dar uma sequência de porrada, ruim que eu dei porrada, eu dei porrada no cara, até de longe, mano, ó, dá pra você dar uma bugadinha ainda, como isso aqui é uma beta 1, então, dá pra você dar uma bugadinha, então é uma sequência de porrada monstro, cara, mas galera, eu queria mostrar pra vocês, se foi o jogo, o link do APK vai estar na descrição, pra quem quiser jogar, até lançar o modo história, que vai ser da hora pra caramba, curtir, cheque, like, abrisse, e se inscreve no canal, no próximo vídeo, beleza galera, e aí, e aí, Obrigado.